Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, bora gravar mais um vlog comigo? Bom, já fui minha mãe, já almocei, fiz todo o meu serviço, agora é quase 3 horas da tarde, né? Gente, tô aqui assistindo o vlog, tá? E vou mandar alguns beijinhos nesse vlog aqui pra quem comentou no último vídeo. Gente, já vou falar alguma coisa aqui? Eu não tô respondendo mais comentários, tô respondendo comentários que é dúvida, realmente são dúvida E os comentários que tem mais dúvidas, sabe? E tô respondendo em vídeo, tá? Só tô dando coraçãozinho só em vlog nos comentários, tá bom? E gente, vou mandar beijos pra Elza Alves, Andressa Batista, Marlene, Ananda Maori, beijos Nanda E Elayna Aparecida, Mary Ferreira, Erika Oliveira, Simone Guedes, um beijo pra você Eu também adoro você, Simone, Erika Oliveira, eu amo seus vídeos, Simone Luziane Moreira e Pana Cristina Oliveira Gente, beijo pra vocês, tô dando coração Desculpe alguns nomes que eu não falei, tá? Mas no próximo vídeo, né, que eu lembrar eu mando beijos, tá? Tô aqui, gente, vendo a Mari Cavilha Quem que assiste essa menina? Maravilhosa, né? E eu pausei o vlog, né, gente? Porque eu tava falando com vocês, tá bom? E vou mostrar uma coisa pra vocês lá fora Gente, adivinha quem nasceu? Vou mostrar pra vocês o que que nasceu ali Pera lá É, amor Ó, vou mostrar pra vocês, gente Tô de saia, olha Ó, gente, vou mostrar o dia, ó, tá azul, bem azul Aqui, ó Mas eu acho que vai dar um chuvinho, ó O sol tá bem quente Vou mostrar pra vocês, gente, olha o pé de maracujá, que lindo, né? Agora, vou mostrar o que que tem aqui Ó, gente Gente, olha quem nasceu aqui no pé depois de... Não sei lá quanto tempo, mas só que esse mesmo demora Vou pegar devagarzinho, Maria Vamos ver se ele vai ser doce ou azedo Que bonitinho, né? Ele vai ser azedo? Ai, eu gostei, ó Gente, olha só que lindo Vocês lembram, né, no vídeo que eu mostrava o pézinho pequenininho Só tinha aquele talinho assim, ó Aí foi crescendo, ó Olha, tamanho A Maria tá aqui, tá, mano? Não sei ideia E tem outro, mas não sei onde que tá o outro Mas deve tá um monte por aí Aqui, outro Aqui, urso, você viu? Esse aqui? Será que tem mais? Deve ter, né? Ó, gente O maracujá tá se misturando com o café Ai Tem uns bichos no chão Coisando meu pé Gente, minha unha tá encravada de novo Olha aqui Gente, olha que sombrona, gostosa Sério pra encher você de folha, ó Dá serviço pra você fazer, entendeu? Ó, vamos ver se tem mais aqui Gente, lembrando que eu tenho bastante parceria aqui no canal, tá bom? Tem uma parceria nova É meu pai, que é lá, urso, lá na frente? É meu pai, né? Meu pai tá vindo aqui, olha ele lá, ó Tem uma parceria do canal Vida2,5, que é da Sarah Gente, ela é bem simples A casa dela é simples, igual a minha mesmo O link tá aqui disponível E vários outros canais, tá, gente? Tem bastante canal, parceiro Depois que vocês assistirem meu vlog Pode ir lá conhecer Convido vocês todas, né? Conhecer um por um E é isso Meu pai tá vindo lá na frente, ó Ai, que céu lindo Gente, que dia maravilhoso, né? Ontem choveu, mas choveu, choveu Mas choveu mesmo, gente Despejou Hoje eu tô um solzinho, ó Pra secar a roupa Tá vendo? A Mari entrou lá dentro de casa Ah, pra buscar balde? Pra que você vai buscar balde, Mari? Por que vocês foram a sair a curso? Gente, imagina isso aqui A moeba não É slime Mas gruda demais, gente É um negócio que gruda Pode cair em nada que ele tá grudando Ó o look da Maria Tá de sainha Mas eu grudei Fiz uma chiquinha aqui, ó Não machuca, tá, gente? Tem que ser bem frouxinho assim, ó Tá? Ele também Porque a franja dela tá gigante E eu não corto o cabelo da Maria Nunca cortei Amor Ó, os pés de café Meu pai tá conversando lá na frente, gente Vamos ver se dá pra vocês verem Cadê meu pai? Ó, meu pai, gente Que ele é esse de azul, ó Esse mesmo Tô conversando com o homem lá Olha ele lá Só não dá pra ouvir o que ele fala, né? Porque tá muito longe Ó, agora o homem tá indo embora Ó, gente Essa câmera dá pra ver tudo, ó Ela é muito boa De longe, né? Ó, um carro vindo lá em cima, ó Vai ter uma festa ali, ó, gente Eu acho que vai ter, né? Porque eu vi o bife ali Ó, meu pai Ó, gente Como que tá longe, ó Ó Aú Bem longe Gente, olha o tapete Do carro novo Cinza Que bonito, né? Ó Aqui atrás Que lindo Gente, hoje eu lavei aqui Porque onde choveu tanto Mas tanto Que encheu de barro, ó Quando o carro chegava, né? Lavei os murins e tudo, ó Aí eu lavei aqui atrás também Tive que lavar, gente Aí eu lavei serratelas Que tava cheio de De grama Mas ainda ele tá um pouquinho Só deu uma jogada de água E aqui, ó Lavei também Muito chique, né? Céuzinho que lindo Mas, sei lá Acho que vai chover Que tá bem quente o céu O céu O sol O céu Vou lá dentro mostrar O slime Neon Que eu comprei pra Maria Gente, eu não gosto De comprar esse negócio Mas quando a Maria insiste Que quer Misericórdia Ó Ele vem nesse potinho Esse é maior, ó Ele é 180 gramas Ele vem dentro desse potinho, ó Ele é neon Vê, vou mostrar pra vocês Ó O que a Maria tá fazendo Ele é dessa cor, gente É neon Ele é muito bonequento Tá bom? Mas é gostoso de mexer nele Mas ele sai tudo da boneca Ele não Gruda nela, não É Maria Fazendo banho na boneca, né? Boneca Gente Eu vou fazer a nossa vitamina De cada dia Faz tempo que eu não mostro, né, gente? Muito sério Então, bora lá Gente, olha só Eu coloquei Aqui em cima desse fogão Essa bandejinha Que era do aniversário Da minha prima de 15 anos Peguei essa flor, gente E coloquei aqui pra enfeitar Sabe, ó É de espelho, ó E fica bonitinho, ó No fogão Esse paninho foi a linda que me deu Aí eu coloquei um aqui Em cima da geladeira, ó Hoje eu limpei tudo Coloquei Foi ela também que deu, ó Limpei a geladeira Cafeteira Tava cheio de pós aí em cima Ó, limpei Tudo Limpei em cima da geladeira Coloquei em cima do microondas também, ó Paninho Limpei tudo Hoje eu não mostrei, né, gente? Mas eu limpei tudo, tá? Esse aqui é brinquedo da Maria Brinquedo fica ali também Olha, cama desarrumada Porque a Maria tava brincando, tá, gente? Fiz a vitamina Ah, eu quero comprar, gente Daquele Essa longinha de um real Vou ver se eu compro Se eu vou fazer coisa mais fofa Daí eu vou trocar Vou colocar um bem bonitinho aqui Eu quero pôr um também Aqui no banheiro, ó Um aqui, ó Bem em cima do banheiro Aqui do negócio do bar Vai ficar bonito, né, gente? Fica lindo Agora eu vou fazer a vitamina Né? Não, deixa eu ver com vocês Não Quando estiver pronto Eu volto e mostro Eu vou colocar metade de uma maçã hoje Tá? E uma banana inteira Então eu vou tirar a banana Uma banana E metade de uma maçãzinha Tá bom? E aveia, gente Vou pôr aveia também E açúcar E o leite de vaca Eu vou usar este leite aqui, ó Tá? De caixinha Ok? Então, gente Eu vou mostrar mais uma vez O tempo pra vocês Olha só que lindo Olha, gente Que lindo Gente, hoje Eu organizei tudo aqui, ó Se vocês quiserem um vídeo, gente Quando tiver tudo bagunçado de novo Eu organizando Vocês me falam, tá? Porque daí eu gravo, ó Eu organizei tudo Tirei as coisas aqui Não, né? Não presta as coisas Aí Não presta, né, gente? Tem algumas coisas que estavam vencidas Daí eu joguei Aí eu coloquei esses copinhos de De lembrancinha Esse aqui foi na exposição Esse aqui Foi quando eu comprei a lojinha de um real Que eu tava grávida E é uma lembrança Esse aqui é o do casamento da minha irmã Esse aqui é da festa da minha prima Esse aqui é do chá de bebê Esse aqui é da festa da minha prima Tá, ó Ficou tudo bonitinho, ó Bem arrumadinho Ó, tá vendo? Ah, no vídeo parece bagunçado, gente Mas eu me entendo Tá tudo bem bonito pra mim Agora eu vou fazer vitamina Eu vou pôr aveia Que é aveia que compra no mercado, tá, gente? Ó, vou cortar aveia E vou cortar metade daquela maçã e banana Eu tomo Que é, gente, muito gostoso Faz na casa de vocês Vocês nunca mais vão parar de fazer Porque é muito bom a vitamina Fala, vovó Tá tomando café da tarde, vovó? Por que que você tá assim? Ei, vovó, contando o seu nome dele Vai, vovó, conta O serviço teu é operar a máquina É caminhão Você tem que ir... Por exemplo Você pegar uma mountain bike aí, ó Tem que ser de 18 marchas Você tá trocando Você não pode descer, não Você tem que continuar Num trecho de 40 minutos Uma hora Meia hora, tá bom já Gente, o pãozinho é uma delícia Esquenta a cartilagem, né? O pãozinho tem uns Pãozinho em cima É uma delícia Na verdade, né? Eu fiz o café, não, né? O nescau e o pão pro vovô Você pode ir trabalhar Que você tá seco Ou vai com a periga cheira, vovô Uma hora de caminhada Não quer pé, não Vô, o caminho Isso aqui é firme forte, gente Levanta cedinho, vai Ali, ó Cabe escratinha dele, ó Não tinha percebido Se você tá andando escreto Isso aqui mexe, isso aqui, ó Isso aqui, tudo aqui Eu achava que não Mas tudo, o corpo inteiro Circulação, pé, cabeça Coluna, né, vovô? Tudo Gente, já é bem de noite já Vou encerrar o vlog por aqui Gravei só um pouquinho pra vocês Não é só um pouquinho O pé de maracujá Eu fazendo a vitamina Conversando com vocês Um beijo e um queijo Vão nos canais parceiros Que tá tudo disponível Aqui embaixo pra vocês E conhecê-los Me segue no Instagram Que é Vida de Casada Vlogs, tá? O link tá aqui E tchau! Tchau! Tchau.